Oi gente, hoje é mais um dia de modelagem aqui no canal Minha Em Costura e eu tenho certeza que você vai amar essa blusa que a gente vai fazer. Gente, essa blusa é linda, fiz piloto, ó, coisa linda e maravilhosa. Espero que você também goste. Se você tá gostando, que você tá vendo, não esquece de deixar aqui nos comentários não, tá? Não deixa de fazer o gostei pra gente. Isso é muito importante pra gente saber o que que você tá gostando aqui do canal e também pra promover esse vídeo dentro do YouTube. Mas antes da gente poder modelar, eu tenho que tirar a medida. Então, ó, vou dar um pulo, vou ver se Fabiano tá rápido aqui. Fabiano tá rápido, tá vendo? Então, quais são as medidas que a gente vai precisar pra fazer essa blusa linda? Olha, frente e costas é o mesmo decote. Você pode usar um molde só ou a frente ou as costas pra fazer os dois, tá? Eu vou fazer os dois moldes porque a gente trabalha com papel dobrado, mas qualquer pessoa pode fazer. Tanto com a minha modelagem, quanto com outras modelagens. Mas quer aprender a mim? Então vem tirar a medida comigo, porque eu vou arrasar. Tem aqui, ó, tem um ossinho aqui, tem outro ossinho aqui. Eu tiro essa medida das costas que eu vou precisar. Depois eu vou precisar das minhas medidas de circunferência. Olha, ó, tem a medida do busto, a medida da cintura e a medida do meu quadril, tá? Eu vou fazer ela um pouco mais justa que é o normal que eu faço. Mas lembrando, se você quiser mais larga, tome cuidado, tá? Porque dependendo da roupa, ela perde toda a graciosidade por causa da largura. Agora, vamos pra manga. A manga, gente, ela é estilo manga japonesa. Então eu vou pegar aqui o ossinho. Vou medir até onde que eu quero. Ela tá vindo até aqui mais ou menos o cotovelo. O cotovelo seria mais ou menos 30. Vai trabalhar com em torno de 25, porque ela vai dar essa queda aí por causa do ombro. Então ela vai ficar do tamanho que a gente tá falando aqui. Agora, você vai marcar o tamanho do decote e ver o que você quer. Lembrando que os dois decotes são profundos, então não aprofunde demais, porque senão vai escorregar muito aqui. E essa roupa não vai ficar tão boa. Ou você vai ficar com preocupação dessa roupa escorregar demais e não tem um caimento. Então pega um decote e vê. Sabe que vai te deixar mais confortável. Agora que a gente falou isso tudo, vamos ver como é que vai fazer este molde. Mas antes de falar do molde, da modelagem, a gente não pode esquecer que a gente já tá no mês de novembro. E já tá rolando o quê? A nossa Black November. Você ainda tá querendo se tornar um estudante, minha mãe, em cursos dos nossos cursos? Olha, tá aqui os cinco que estão aos preços promocionais de R$27,90 cada um. É preço, não é assinatura, não é mensalidade. Então, a gente tá deixando um curso maravilhoso, quer dizer, na verdade, cinco cursos maravilhosos, top de linha, a R$27,90 cada um. Você fala aí de lançar, eu gostei desse aí que tá o primeiro, modelagem infantil. O que você vai ensinar lá? Lá no nosso site, minhamãecostura.com.br. Fala lá na indicação do curso de modelagem infantil. E a grade inteira, porque é importante você entender o que você tá comprando. E vai fazer isso com todos os outros aqui. Você vai amar. Mas mesmo assim que você for lá no site, olhou e ainda ficou com dúvida, você pode vir no comentário. Fico aqui e falar, aí de lançar, me ajuda nisso e tal. Então, eu tenho certeza que eu vou estar aqui pra te ajudar, tá bom? Ah, então vamos lá. Ah, e não esquece também não, antes de eu sair daqui. Novembro começou, gente, vai até dia 30, tá? De 2022 esse novembro. Então, não perde oportunidade não. Você tem a partir daqui, ó, mais um pouquinho até o final do mês. Então, perde esse tempo não. Agora, vamos modelar. Então, eu tô aqui com o meu papel. Tentei pegar um pouquinho mais largo. Mas eu não sei se eu fui feliz nisso. Mas se não for, a gente coloca mais papel. Daqui até aqui tem 60 centímetros. Que é o tamanho da blusa que eu uso normalmente. Agora, a gente vai fazer a minha base. E a partir dessa base, a gente vai fazer as modificações que a gente precisa. Então, eu vou pegar aquele valor das costas e vou dividir por dois. Vou colocar a metade aqui, que é 18 no meu caso, tá? Você consegue fazer com as suas medidas. É só tirar as medidas certinho. Eu venho aqui, olha. Faço essa linha. E cima dessa linha aqui, agora eu vou medir a altura da minha cava. Essa altura da cava, ela segue uma fórmula. Que é metade das costas mais 5. Metade das costas mais 5, no meu caso, é da 18 mais 5, que é 23. Marco 23 aqui. Marco 3 aqui. Faço isso aqui. Agora, vamos fazer as outras alturas? A altura da cintura e o comprimento. A altura da cintura aqui, 41. Se você não quiser usar a altura da cintura, não tem problema não. Se você quiser fazer tudo reto, mas eu gosto de dar um pouquinho mais afunilada. E o comprimento que a gente tem aqui? Aí, venho aqui, olha. Marco a altura da cintura. Então, aqui um quarto do quadril, um quarto da cintura e um quarto do meu busto. Primeiro, eu vou marcar ele certinho. Depois, eu vou colocar minha folga de vestibilidade. Então, eu vou colocar uma folga de vestibilidade aqui, ó. 5, 19, 12. Então, minha roupa justa, apertadinha, é assim. Só que você pode ver pela foto que ela não é desse jeito. Vai trabalhar isso aqui agora, ó. Vou colocar uma folga. Pra ficar bacana. Pra não ficar tão larga. O que que é isso? A gente pode escolher. Vou marcar dois aqui. Vou marcar dois aqui. Vou marcar dois aqui. Ou você não marca nada e você vem aqui direto até aqui, ó. Então, você pode ter duas laterais, tá? Você pode ter essa lateral, se você quiser. Você pode fazer igual eu. Essa lateral aqui até aqui. Ou pode ter essa lateral com isso aqui. Corre. Na verdade, virou três. Você pode ter essa. Essa aqui. Ou essa aqui se vir direto. O importante é que fique de acordo com o que você goste. Agora, a gente vai pra parte de cima. Normalmente, a gente faz cava. Aqui, a gente não vai fazer cava, não. Quando a gente faz manga japonesa, a gente só faz caimento de três. Como vai ter essas fitas, vai trabalhar só com esse caimento aqui pra ficar bacana. Porque não vai influenciar muito lá, não. E aqui, o nosso decote. É metade das minhas costas dividido por três. Então, 18 dividido por três é seis. Marquei seis aqui. Vou marcar dois aqui das costas. E depois do dois, seis. Aí você fala, vou fazer aquela cava, não. Agora a gente não precisa. Mas aqui eu fiz, olha, eu vou puxar. E agora, a gente vai marcar daqui pra cá o tamanho. Igual eu falei com vocês, vinte e cinco. É o vinte e cinco. Aí, faltou um tico. Vou pegar aqui um pedacinho. Vamos deixar ele na mão, hein. E agora eu puxo o resto, né? E coloco o vinte e cinco lá, ó. E agora eu marco o vinte e cinco. Ó, o vinte e cinco aqui. Bacana. Coloquei o vinte e cinco. Venho aqui, ó. Alinho. Aqui. Agora eu vou colocar o punho, tá? O punho, gente, ele tá afinando. Você vai colocar o punho igual se fosse de manga, mas um pouquinho mais largo. Não coloque muito, não. Dependendo da situação, o caimento dessas fitas não ficam bom e, dependendo da pessoa, ela consegue ver bem ali embaixo da sua roupa lá dentro. Vai ver o seu sem. Ainda mais que uma roupa que a gente acaba não usando, sutiã. Posso usar sutiã de alça? Pode ficar à vontade, pode fazer o que você quiser. Mas a roupa é pra usar sem sutiã, tá? Agora, pra Black November, você pode ficar à vontade. Com sutiã, sem sutiã, você pode comprar os cursos nossos lá no site. Aí, fica tranquila, tá? Com sutiã, você vai lá no meu site, minha.com, sabendo como é que tá todos os nossos cursos, a nossa grade, tá? Aí, já não precisa ser sutiã, ó, né? Agora, eu vou colocar o tamanho que vai ser do meu punho. Meu punho aqui, gente, eu escolhi ser 7, 18 centímetros, porque eu quero ele mais justinho. É claro que se você fizer muito largo, você pode apertar. Tá? Mas eu vou marcar aqui 17, tá? Porque eu quero desse tamanho. Aí, você tá vendo aqui a lateral, você vai escolher qual que é a lateral. No caso, eu vou escolher aqui. Eu venho aqui, mais ou menos, ó, com 6, faço 6, 8, 10 a descida. Venho aqui, ou faço reto, ou faço com curva. Nesse caso, pode fazer isso aqui, ó, tá? Vim com ele desse jeito, não tem problema se fazer isso aqui, ou se você quiser, tá? Aquela arrependada. Também, você fica à vontade. Essa blusa é bem simples. Eu tô trazendo nessa quinta-feira, pra quê? Pra você ter noção. Pode fazer estilos diferentes. E que não é muito difícil. Você tem coisa tranquila. Aí, eu venho aqui, você fala assim, pronto. Agora, a gente tem que marcar o quanto a gente vai tirar aqui. Vou marcar o decote, o quanto a gente vai tirar no ombro. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer. É o decote V. Eu venho aqui de cima e vou marcar meus 20 centímetros. Isso pra frente, ou pras costas. Aqui, eu faço uma segunda linha. Mas, nesse caso, eu nem vou fazer, por causa que as fitas ali vão dar o caimento que elas querem. Então, fica assim mesmo. Vou entrar aqui, olha. Mais ou menos, seis centímetros, tá? Não entra muito aqui. Nossa, tá vendo aqui que o meu ombro aqui, ele é bem pequeno? Então, eu tô fazendo metade dele, praticamente. Então, isso é pra você entender. Faço metade ou um pouquinho menos que a metade. Aqui, eu tô fazendo a metade, tá? Mas, outra coisa que eu não faço metade. Vou falar sobre... É, clube aqui. São três, vocês estão vendo todo cada um com uma cor diferente. Olha, tem esse amarelinho, que tem os benefícios dele. Já dá um pause pra você ler. Depois, aí, tem esse azulzinho, que é o diamante. Você dá pause, tá? Você lê. Diamante tá mais pro pessoal ajudar a gente. Dá aquela ajuda força. Ela vem ali no diamante. Muita gente gosta do amarelinho, que é o gold, porque tem muitos benefícios. Tem os benefícios que o pessoal gosta mais, que é o molde, tá? Essa brusa vai pra molde de PDF. A pessoa gosta. E é como a gente já entrou em novembro. Segunda, sexta-feira, todas as modelagens já são em PDF. O povo aí do gold, do diamante. Então, se você gosta de tudo que tá aparecendo aqui, saiba que tudo tá acendo. Agora, a partir de novembro, modelado em PDF pro povo. Então, olha. Perde tempo, não. Por isso que eu falo. Não perde tempo de aprender aqui com a gente. Você vai gostar. Tenho certeza, se você é novato aqui ainda, não aprendeu? É a sua chance de mudar a sua vida. Ou mudar pro hobby ficar profissional, ou pra você tornar um hobby mesmo. Bom? Então, vocês viram lá. Esse molde aí vai pros membros. Que já passou na semana aí, ó. Desde segunda-feira, já virou PDF. Quando é que os membros recebem esses PDFs, tá gente? No sábado. Fica tudo bonitinho. No sábado, vim todo o... A grade de... Já fez na semana. Então, eu marquei aqui seis. Tô marcando metade do meu ombro. Meu ombro é mais ou menos treze. Mais ou menos isso. Marco seis. Ou você marca metade, ou você marca dois centímetros pra menos. Por exemplo, eu marco seis, que é no meu caso, ou eu marco quatro. Aí, você vem aqui. Quer fazer? Vou ver até aqui, ó. Por isso que eu falo que não pode afundar muito. Porque como a gente entra muito no ombro, se eu afundar muito, você aqui, ó. Cai. Tá bom? Aí, aqui tem vinte, que é daqui até aqui. Agora, a gente vai tirar quanto daqui pra fazer essa marcação? A gente vai tirar mais ou menos seis centímetros, tá? Quando eu falo mais ou menos, porque pode ser menos que... Pode ser menos que seis. Mas mais que seis, eu não falo pra você, não. Fica feio. Para as meninas que tem o braço bem mais gordinho, pode tirar até um oito aí, tá? Mas passou daí, não tira, não. E olha, faço isso aqui. Vocês lembram que isso aqui, pra nós, é frente e costas. Então, eu vou marcar quanto de faixa que eu vou ter, ó. São seis centímetros. A minha faixa tem que ter doze centímetros de roloteio. Aqui, olha, a mesma coisa, ó. Seis. Quantos rolotezinhos ali tem? Contando com esse que aqui vai ter o viés. E vai ter o viés aqui, a gente tem nove. Então, aqui já tem dois. Eu preciso marcar sete pra cada lado. Aí, você mais ou menos, né, que é um... Seis, sete. Mais ou menos assim, ó. Depois, é claro, você faz essas marcações aqui no tecido. É a mão livre, tá? Deixa eu ver até quanto que tá de o outro, ó. Mais ou menos quatro, cinco centímetros. Nesse caso, que eu escolhi aqui. Então, você já deixa marcadinho mais ou menos, que te ajuda. E aqui, o acabamento é em viés. Então, a gente tem aqui, ó, frente e costas. Praticamente, é o mesmo molde. Só que aí, eu vou tirar dois. E a gente tem aqui. Agora, eu vou cortar. Lembrando que a metragem, a gente fala amanhã na costura, tá? Aí, eu venho. E vou cortar aqui, ó. Aí, eu faço a curvinha. Ou podia ser reto, aí você escolhe. Faço isso aqui. E aí, eu faço a curvinha. E aí, eu faço a curvinha. Aí, você lembra? Que os doze de rolotê, olha, é seis pra frente e seis pras costas. Tem que ter essa metragem correta. Eu tô falando doze, mas eu não tô falando doze com margem de costura, né? Com margem. São quatorze centímetros. Tá? Daqui até aqui. E daqui, ele vai ser contínuo. Ele continua tendo doze. Eu corto aqui. Eu venho aqui, ó. Corto essa parte. Aqui. Corto essa. Tiro aqui. A gente tem esse molde. É claro que um é frente, o outro é costas. E separo. Aí, eu escrevo aqui, ó. Dobra do tecido. Frente. Uma vez. Dobra do tecido. Costas. Uma vez. Amanhã, a gente vai falar metragem. Amanhã, a gente vai falar qual que é o tecido que eu tô usando. Mas, gente. Abuso de todos os tecidos que você usa. Pra fazer burda. Porque vai ficar lindo. Cor. Tampar. Arrasa, tá? Eu quero vocês maravilhosos. Arrasa também no like. Podem arrasar aqui. Canal dando like. Pegando o link. Pegando as redes sociais. Vai passar a cardezinha desse lado. Clica no cardezinho pra conhecer as coisas. Clica aqui embaixo na caixa de informação. Que tem a gente pra tudo. Tenho certeza que você vai gostar. E com dúvida, é claro. Joga aqui no comentário. Que eu vou estar sempre respondendo. Três a quatro vezes por dia. Eu passo aqui no YouTube pra dar aquela resposta pra você. Bom? Fica com Deus. Beijos. E amanhã, olha. Quero ver vocês fazendo comigo. E arrasando na produção, tá? Beijão. E em pé. E amanhã, olha.